Há algum tempo atrás eu gravei vários vídeos aqui no canal mostrando como eu salvo as minhas plantas, né? Orquídeas que chegam aqui pra mim debilitadas, sem raiz, sem folha, plantas que geralmente, né, as pessoas aí acabam jogando fora, acabam descartando, achando que não tem mais solução. Então, assim, gravei vários vídeos salvando essas plantas, mostrando pra vocês, ensinando, né, como eu faço aqui e como me traz mais resultados e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu com elas. Será que realmente funcionou? Será que elas conseguiram se recuperar e se desenvolver ou não? Então, se você ficou com essa dúvida, quer ver os resultados, acompanha esse vídeo até o final, já vai curtindo, compartilhando com seus amigos e, é claro, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro vídeo de hoje. Vamos ver como que estão essas plantinhas que a gente recuperou há algum tempo atrás. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos lá que eu quero mostrar pra vocês, né, os resultados aí de todas aquelas plantinhas, né, que a gente já recuperou aqui no canal, que eu já gravei vídeo aqui pra vocês fazendo, né, o plantio delas, mostrando pra vocês como que faz pra poder salvar uma orquídea que às vezes não tem quase mais jeito, né, as pessoas olham, acham que a planta já morreu, que já não brota mais, que acabou por ali mesmo, só que na verdade ainda tem jeito de salvar essas plantas, ainda tem jeito de fazer elas se recuperarem, né, e se desenvolverem. Então, como eu já gravei vários vídeos mostrando esses replantes, mostrando como salvar, como fazê-las enraizarem, hoje eu tô aqui pra mostrar alguns resultados pra vocês, tá bom? E eu quero começar, né, nos resultados aí com aquela falenopsis, quem acompanha o canal aí vai lembrar, aquela falenopsis que veio plantada praticamente no barro, tá? Essa planta aqui, ela veio no barro puro praticamente, tá? Tava uma tristeza o plantio dessa coitada, dessa falenopsis aqui. E aí o que que aconteceu? Ela manchou todas as folhas, né, como tinha umidade demais e tava praticamente no barro, ela foi atacada por fungo, começou a apodrecer as folhas, eu tive que cortar, tá vendo? Que ficou só os toquinhos das folhas, tava praticamente sem raiz. Aí eu fiz o plantio aqui, mostrei pra vocês, carvão puro, né, coloquei um preguinho ali no substrato. Depois de um tempo, olha só ali, ó, quer ver? Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tá vendo a raizinha nova saindo ali, ó? Então a planta já tá conseguindo se recuperar, né, igual a gente sempre fala, depois que sai a raizinha nova, é só aguardar, não exagerar na umidade que ela vai se recuperar. Tá vendo ali, ó? Tá com uma pontinha de raiz nova aqui e uma maiorzinha ali. Então, ó, a gente já conseguiu salvar essa plantinha. É lógico, ela ainda tá feinha, ainda não emitiu uma folhinha nova, né, Continuou, se manteve do mesmo jeito, porém, ela já tá mostrando aí um enraizamento. Agora é só questão de tempo, né, pra gente tá vendo aí a brotação dela. Eu tenho outra planta aqui, inclusive, essa falenopsis aqui, eu não me lembro se eu gravei um vídeo dela pra vocês, eu acho que não, porque eu já tinha gravado muitos, né, e aí pra não ficar repetindo toda a vida a mesma coisa, eu deixei quieto. Mas essa planta aqui, gente, ela veio em substrato muito velho, e aí o que aconteceu? Veio o caramujo e atacou o miolo dela, comeu praticamente tudo. Vocês podem ver aqui, ó, vou focar aqui pra vocês verem, que o miolinho tá bem fundo, tá vendo ali, ó? Tá bem fundo o miolinho dela, eu plantei ela no carvão do jeito que eu mostro aqui pra vocês, né, que eu recupero as minhas plantas. Depois de um tempinho, não levou muito tempo, olha aqui, ó. Tá vendo? Ela emitiu um cakezinho, ó, tá emitindo um brotinho lateral, e continuou crescendo a folhinha aqui, ó, pra vocês verem que mesmo se você acha que a planta não tem mais jeito, se ela tiver um pedacinho verde, ela brota, gente. As falenopsis, elas são plantas que, se esse pezinho dela, esse risominha dela ainda se manteve verde, você planta no carvão puro, que ele vai ajudar, vai acelerar aí no desenvolvimento, você já vai ver um resultado, vai ver a plantinha se recuperando, né? Então, assim, lembrando que todas essas plantas que eu tô mostrando aqui pra vocês são plantas que estavam, assim, a maioria das pessoas jogariam fora, né? E aqui eu tô mostrando que dá pra salvar, que dá pra vocês verem o resultado, né? Inclusive, olha só essa aqui. Essa aqui, ela já tem mais tempo, ela já tá bem mais recuperada do que as outras, né? Essa aqui eu até mostro pra vocês em alguns vídeos aqui no canal. Olha só. O mesmo processo de plantio. Então, eu prefiro muito mais plantar elas no carvão puro, colocar um prego ali no substrato pra poder estimular o enraizamento, estimular a brotação de novas folhas, novos bulbos, né? Quando são catleias, por exemplo, do que colocar em um lugar totalmente fechado, cheio de umidade, que vai aumentar 10 vezes mais as chances dessa planta ser atacada por fungo e morrer. Porque ela já tá fraca. Se você coloca em um ambiente fechado, úmido e abafado, as chances dos fungos atacarem aquilo ali vai ser gigante, né? Então, fazendo isso aqui, não vai ter excesso de umidade, não vai correr o risco da planta continuar apodrecendo, e aí ela vai se desenvolver, vai mostrar aí, né? Uma recuperação bem rápida pra vocês, que é o que aconteceu com essa falenopsis aqui. Que, inclusive, essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela já até saiu lá do lugar onde tá as outras em recuperação, né? Eu já coloquei ela aqui no orquidário junto com as outras, porque ela já tá bem bonitinha logo, logo. Ela já tá emitindo aí a floração, né? Então, ó, uma planta que não tinha praticamente folha nenhuma, que tava super feia, tadinha. Essa aqui, o problema dela foi o seguinte, ela tava em um substrato velho demais, a pessoa esperou acabar a floração, né? Pra depois replantar, pra depois mexer. E aí, quando foi mexer na planta, ela já tava apodrecendo, já tava perdendo as folhas, quase morrendo, né? Então, ela trouxe aqui pra mim, pra ver se eu conseguia salvar, e tá aqui o resultado, ó. Uma folha já bem desenvolvida, né? E a plantinha praticamente recuperada, agora é só aguardar aí, cuidando certinho dela, né? E aguardar aí a floração, entendeu? Então, ó, não desistam fácil delas, que elas conseguem se recuperar, elas conseguem se desenvolver. Tá tendo problema com o enraizamento? Coloca um preguinho no substrato, que ele vai ajudar no enraizamento, vai ajudar na brotação da planta. Olha só essa catleia, gente. Essa catleia aqui, eu, com o tempo, eu achei que ela não ia se recuperar. Eu replantei ela aqui com vocês, já tem um tempão, e ela era uma planta que ela escureceu totalmente o rizoma. Então, quando eu plantei ela aqui, eu achei praticamente que ela tava morta, que não tinha mais jeito nenhum, né? Quem acompanha aí já há algum tempo, vai lembrar dessa planta, que eu até fiz um cortinho aqui, ó, pra ver se tava verde, porque ela secou praticamente tudo, as gemas de brotação tava praticamente quase tudo seca, né? E mesmo assim, eu decidi, eu falei assim, ah, vou plantar e vamos ver o que que dá. O que que acontece quando uma planta não tem raiz nenhuma? Ela vai desidratar. Por que que ela vai desidratar? Ela vai emitir o broto, né? E pra emitir esse broto, ela vai usar a energia que tem nos bulbos. Então, enquanto ela não recuperar as raízes, né? Enquanto não surgir novas raízes pra poder reidratar a planta, ela vai desidratar. Isso é normal. Porém, se ainda tem algum pedaço verde, ela consegue se desenvolver, ela consegue brotar, tá? Que é a prova pra vocês verem, tá vendo? Essa planta aqui, ela era quase que... Eu tive que cortar um pedaço dela, inclusive. Tá vendo aqui o corte, ó? Vou mostrar aqui pra vocês verem realmente o que eu tô falando, ó. Esse pedaço do rizoma tinha secado, porque ela tava em um substrato mantendo umidade demais, e ela foi apodrecendo, foi definhando, foi morrendo praticamente, né? E eu ia jogar ela fora. Falar a verdade pra vocês, eu achei que não tinha mais solução, porque ela tava secando tudo, tá vendo aqui, ó? Tava apodrecendo, secando tudo. Mas mesmo assim, eu plantei pra mostrar aqui pra vocês como que eu faço, e aí o resultado, ó. Já tá com um brotinho novo, entendeu? Então, ah, mas ela tá feia, tá desidratada, sim. Mas olha só a raizinha nova. Assim que aquela raizinha tiver grandinha, ela vai reidratar o resto da planta, e ela vai conseguir se recuperar. O que importa é a gente conseguir fazer ela brotar, e emitir raiz nova. Se desidratou os bulbos mais velhos ali, não tem problema, porque é uma planta, essas plantas que a gente tá recuperando, a gente tá simplesmente tentando salvar, entendeu? A gente tá tentando salvar. E elas chegaram nesse ponto, nesse nível, por falta de trocar substrato, por umidade excessiva. Então, é a umidade demais, e o substrato velho que vai fazer uma orquídea chegar nesse ponto. Olha só, outra planta que a gente fez o plantio aqui no canal, ó, deixa eu focar. Um oncidium, vocês lembram dele? Que ele tava até com esse bubozinho meio feinho, que eu falei que ele tava se soltando, né? E aí, mesmo assim, eu plantei aqui, porque a plantinha tava aqui, ao invés de jogar fora, eu falei assim, eu vou plantar, né? Vou gravar o vídeo aqui pra mostrar pro pessoal ver como que eu faço. E olha só, gente, eu não sei se vai dar pra ver, tá dando, olha só, tá vendo aqui? As raizinhas novas, olha só, ele tá emitindo várias raizinhas novas ali, ó. Então, logo, logo, ele já vai conseguir emitir um brotinho e vai conseguir, né, se recuperar aí rapidinho. E igual eu falei pra vocês, sempre que uma orquídea tá totalmente sem raiz, você tá tentando salvar ela, os bulbos mais velhos vão, né, desidratar, alguns vão secar. Mas o que importa é se ela tá enraizando, porque essas raizinhas novas, que vai conseguir dar uma energia pra planta, dar uma força pra ela continuar se desenvolvendo. Vocês podem perceber que todas essas plantas que eu tô mostrando aqui, é... praticamente quase que não tinha mais jeito, né? Se não tivesse plantado desse jeito e cuidado delas, poderia ter jogado fora, porque não ia, né, se desenvolver aí. A maioria das pessoas já teria condenado elas. E tá aqui, ó. Tá vendo? As orquídeas são plantas fortes e resistentes, pessoal. E tudo isso que eu tô mostrando aqui, né, vai evitar aí, pra você evitar que isso aconteça com as suas plantas, é simplesmente você trocar o substrato sempre que você comprar uma orquídea e ela vinha naquele substrato velho, troca e evita a umidade demais, porque isso é a causa aí, né, de 90% das mortes das orquídeas. Esse aqui é um Denfall, vocês lembram dele também, né? Ó, fiz o plantio, né, aconselhei que vocês gravem o vídeo, esse aqui tem vídeo gravado do replante dele, como salvar uma orquídea. Olha só, coloquei ele no carvão, né, bem firme no substrato, olha só. Vocês podem ver que o brotinho anterior que tinha saído secou, tá vendo ali? E olha aqui, ó, brotinho novo se desenvolvendo e bem ali, ó, raizinhas novas, tá vendo ali, ó? Então, tá vendo? O segredo é esse, é não ter o excesso de umidade, gente, é isso, tá? Mesmo que você não cultive no carvão, não gosta de plantar as orquídeas no carvão, eu aconselho fazer isso com plantas debilitadas, porque você vai conseguir muito mais fazer elas se desenvolverem, tá? Mais rápido, vamos dizer assim. Essa aqui é uma falenopsis, essa aqui também, eu acho que eu não gravei aqui pra vocês, não mostrei o replante dela, e olha só, ela tava num substrato velho também, abafado, tava mofando, e com muito excesso de umidade, foi isso que causou essas manchas, tá? Porque essas manchas que dão nas falenopsis, é por conta de substrato velho, de raiz muito abafada, de umidade excessiva, e a partir do momento que eu retirei ela e coloquei, essa aqui eu coloquei num vaso de barro e no carvão, né? Eu não gosto muito de plantar desse jeito, porque o vaso de barro não deixa umidade, e a falenopsis, ela precisa de um pouco de umidade pra se desenvolver, mas mesmo assim eu plantei, tô molhando ela todos os dias, né? Porque não mantém umidade nenhuma isso aqui, coloquei até uns pedacinhos de casca de pinos, tá vendo? Ó, por cima, bem pouquinho mesmo, e tá aqui, ó, raizinha nova, depois que eu replantei ela aqui, ela emitiu uma folha nova, olha só a folhinha, limpinha, tá vendo? Que não tem mais aquelas manchas, por quê? Porque não tem mais o excesso de umidade, porque não tem mais o substrato velho, né? Então as raízes não estão mais abafadas, porque não tem nada daquilo mais, né? A planta tá em um substrato novo, onde não mantém umidade excessiva, e tá aí, ó, mostrando o desenvolvimento, saindo a folhinha nova, por isso que eu acho sempre importante gravar esses vídeos aqui pra vocês, de recuperar plantas, de recuperar orquídeas que estão morrendo, porque muita gente passa por isso, principalmente quem tá começando agora, né? Ou então ganha uma planta, que tá debilitada, ou então, é, acha um pedacinho de um orquídeo na rua, e isso aqui mostra pra vocês que dá certo, né? Que elas vão se recuperar, que elas conseguem sim se recuperar. Quando você acha uma falenopsis morrendo, jogada no lixo, jogada na rua, na calçada, que a pessoa só esperou acabar a floração pra jogar ela fora, se ela ainda tá verde, você pode fazer isso, você pode plantar desse jeito, que você vai ter esse desenvolvimento, você vai ter uma planta recuperada, né? E vai conseguir fazer ela se desenvolver bem, entendeu? E a última aqui que eu separei pra mostrar pra vocês é uma catleia. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essa catleia, quase que eu derrubei ela, né? Pra completar. Essa catleia, ela veio pra mim, ela tava atacada com fungo, tá? Então ela tinha um fungo que toda vez que ela brotava, secava o broto, e ela praticamente tava morrendo. Cada dia ela tava morrendo mais. Esses bulbos, gente, esses dias pra trás, quando eu plantei ela aqui, tava tão desidratado, tava igualzinho essa aqui, ó. Tava igualzinho essa aqui que eu mostrei pra vocês que tá começando a emitir o brotinho, tá vendo? Nossa, meu celular tá péssimo pra focar hoje, né? Tava desse jeito. E aí, tinha alguns que estavam até dobrando. Aí eu ranquei, né? Cortei alguns bulbos que já tinham secado, que estavam bem feios, e coloquei ela aqui, né? Do mesmo jeito que eu mostro pra vocês, do mesmo jeito que eu ensino aqui pra vocês. Olha só o enraizamento dela. Tá vendo aqui, ó? Raizinha nova descendo ali, tem que tomar cuidado porque senão o carvão vai estragar ela ali. Aquele pedacinho que tá solto. Mas tá vendo? Raizinha nova ali, outra raizinha saindo aqui em cima, ó. Ela já emitiu várias raízes ao longo do substrato aí, por isso que ela já conseguiu se recuperar, né? Se você tem uma orquídea aí debilitada, que tá feia, que você acha que vai morrer, inclusive olha o broto. Tá vendo o broto dela? Que gracinha que tá? Então a planta conseguiu se desenvolver e eu não usei nada de fungicida nela. Simplesmente tirei as partes que estavam afetadas pelo fungo, plantei ela aqui e deixei. Tá aí o resultado, né? Então assim, se você tem uma orquídea que tá debilitada, que ela tá com os bulbos secando, murchando, ficando feinho, tudo enrugadinho, não corta. Porque quando ela recupera, quando ela enraiza, ela vai reidratar esses bulbos e a planta vai continuar utilizando eles como reserva de nutriente. A maioria das pessoas cortam. Um exemplo, esse aqui, muita gente iria cortar, porque tá feio, porque tá murcho, porque tá desidratado, mas não pode. Quando essa plantinha enraizar, quando essas raizinhas estiverem mais grandinhas, ela vai se recuperar, os bulbos vão voltar ao normal e eu vou estar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ao longo do orquidário, eu tenho algumas, peraí, eu tenho algumas que já passaram por isso e hoje em dia estão se desenvolvendo super bem. Um exemplo disso é essa catleia aqui, gente, olha só. Essa catleia, ela passou, né, por um momento não muito legal da vida dela, tava bem feinha, tadinha. Vocês podem ver, sem folha praticamente, a única folha que tá ali, ó, né, ficou só uma folhinha. Eu plantei ela do jeito que eu mostrei pra vocês lá, tá vendo? Só que eu coloquei um pouquinho de brita por cima. Ela desidratou bastante esses bulbos antigos, mas olha só o broto que saiu, tá vendo? Ela emitiu um broto novo, emitiu várias raízes e os bulbos se reidrataram e se recuperaram, né? Essa chombúrquia, antiga, essa foi a primeira orquídea minha. Eu não sabia cultivar orquídea, então eu plantei um monte de substrato diferente e a planta foi só definhando e ficando cada dia mais feia. A partir do momento que eu decidi plantar elas no carvão, né, e comecei a ter os resultados que eu mostro pra vocês aqui hoje, a planta foi se recuperando. Vocês podem ver, ó, o bulbo mais velho tá grande, aí ele foi só definhando, diminuindo, diminuindo, né, aí eu plantei ela no carvão, ele foi só aumentando, aumentando, e hoje em dia, olha o tamanho que tá o broto dela, né, ela tá até, eu preciso de tá replantando ela, mas olha ali o enraizamento. A planta tá super linda, por quê? Porque não tem o excesso de umidade, não tem aquele substrato velho apodrecendo que elas não gostam disso, entendeu? Esse denfal aqui é outro exemplo, ó, plantei ele aqui no carvão, ele tava bem feinho, olha aí os brotos, olha aí o desenvolvimento, ele já tá reidratando novamente, porque ele tava bem desidratadinho, bem feio, entendeu? Então é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês que realmente funciona, né, a técnica que eu mostro pra recuperar as plantas, quem fez aí vai saber que dá certo, uma coisa que vocês não podem fazer é o seguinte, gente, se você cultiva em outro substrato, vai plantar no carvão, vai recuperar uma planta no carvão, você tem que molhar mais, não adianta, tá? O carvão seca muito rápido, então aquelas ali que eu tô recuperando e que já tá mostrando aqueles resultados, eu molho dia sim, dia não, e elas tão se desenvolvendo, adubação, eu adubo do mesmo jeito dessas aqui, tá? Só que aquelas lá, eu geralmente não gosto de utilizar o adubo de floração pra não estimular a floração nelas agora, porque eu quero só recuperar, então eu utilizo o adubinho de crescimento, né? E praticamente isso, o prego no substrato pra ela poder se desenvolver e seria legal colocar o bocache, né? O adubinho orgânico, mas no momento eu não fiz as trouxinhas, então elas tão sem por enquanto, mas vocês podem ver que resolve, que funciona, o segredo mesmo é não ter umidade em excesso e ser um substrato legal, que seca rápido, né? Pra planta não ser atacada por fungo, porque como ela tá fraca, tá quase morrendo, se você exagerar na umidade, o fungo vai atacar ali muito fácil e vai matar ela, entendeu? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje era esse, eu queria só falar um pouquinho aí pra vocês, né? Sobre recuperação das orquídeas, mostrar como que tá indo, né? As plantinhas que a gente já salvou aqui no canal, vocês podem ver que tá super legal, essa aqui também, ó, o dia que eu plantei ela aqui, ela veio uns cortes sem raiz nenhuma, tadinha, coloquei ela no tronquinho e olha aí o enraizamento, tá vendo? Cheio de broto novo. E aí você fazendo isso, você vai ter plantas assim, se desenvolvendo bem, né? E não vai ter nenhum problema com orquídea morrendo, porque o que vai matar elas é aquele substrato que elas vêm. Esse denfau aqui, ó, plantei ele assim que ele chegou pra mim, olha o broto, olha o desenvolvimento, a planta não debilitou, entendeu? Essa falenopsis, do mesmo jeito, olha o desenvolvimento, essa outra aqui, a mesma coisa, tá vendo? Então o segredo é esse, não fica com dó, tá? De replantar por conta que tá florida, porque se você replantar na hora certa, você vai ter resultados bons. Se você esperar e ficar com dó por conta de flor, você pode correr o risco aí, né? De ter que tentar salvar a planta ao invés de ter uma planta saudável se desenvolvendo bem. Que é o que aconteceu com esse oncídio aqui também, ó. Chegou pra mim, replantei, olha aí, ó. Se eu não tivesse replantado, eu correria o risco dele ter apodrecido a raiz, né? Ter desidratado, e aí ele estaria junto com aquelas lá, ó, tentando se recuperar. Mas não, replantei na hora certa, gravei aqui pra vocês o replante, tá aqui, ó. Dois brotos novos, ele se desenvolvendo bem, eu replantei ele até florido, tá? A haste aqui até hoje pra vocês verem, ó. E a planta, mesmo depois de um replante, não descartou nem a haste. A haste ainda tá verdinha, tá vendo aí? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, vocês podem deixar nos comentários aí que eu vou estar ajudando vocês, vou estar respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas, se inscreve aí, não esquece de ativar o sininho de notificação pra sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem, tá bom? E vamos terminar o vídeo de hoje com a flor cadáver que já tá linda, olha o tamanho que tá o vegetal dela, tá muito legal, né? Um beijo pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.